Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos hoje na BR-101, na verdade já até saímos da BR-101 Estamos cruzando a cidade de Jaboatão dos Guararapes E queria convidar vocês a nos acompanhar mais nessa viagem Vamos lá então galera Então galera, estamos cruzando aí o aeroporto de Jaboatão dos Guararapes Cruzando pelo meio da cidade, aqui a gente acabou errando a entrada lá Mas acho que faz parte né galera Então estamos seguindo aí, vamos ver se dá tudo certo Estava meio apavorado agora porque errei a entrada, não conheço aqui a região Mas acho que vai dar tudo certinho aí, não vai ter problema nenhum Já mandando um abraço especial para o nosso parceiro aí Caminhoneiro e youtuber Ivan Chofer da cidade aí de Jaboatão dos Guararapes Um abração aí para o Ivan, um abraço aí para todos da cidade aí Estamos indo aqui galera, meio perdido Nosso GPS aqui está nos orientando aqui, mas sabe como é né Eu acho que ali está certo Lá na frente o GPS me avisou para me fazer uma volta lá e eu não fiz Achei um viadutinho pequenininho ali, não quis entrar ali Eu vi que não tinha mais nenhum caminhão na minha frente Tinha uma galera de repente sumiram Então percebi que eu tinha errado mesmo O GPS está nos avisando ali para ele na frente entrar para a esquerda Vamos ver se é isso mesmo galera Pior que eu estou com dois GPS Estou com um do celular e estou com o GPS de caminhão que a gente utiliza aqui O de caminhão está mandando entrar direto agora E o GPS do celular está mandando fazer uma volta toda ali Agora eu já não sei mais nada Eu vou indo por aqui e vamos ver se dá certo Vamos tentar seguir o de caminhão aqui Galera aqui toda a região que a gente olha tem água de coco É só olhar para o lado Ele manda entrar aqui A esquerda, mas não tem saída para a esquerda Seria esse viaduto que nós temos aqui galera Aí o outro GPS Então vamos passar para cá O outro GPS manda fazer uma volta na quadra Não sei se está certo Eu acho que está certo Os ônibus estão entrando ali Vamos ver se aquele caminhão lá entra E para frente eu acho que é centro É ali mesmo Tem um caminhão da Cote ali A empresa Cote entrou na direita E acho que é para ali que a gente tem que entrar também Já que ele entrou vamos entrar também A gente tem medo de entrar galera É o seguinte O caminhão é muito grande Se pegar uma rua estreitinha Acaba complicando para nós Então já que o outro caminhão entrou Nós vamos entrar também Eu estava com dúvida de entrar aqui Vocês estão vendo ali Os carros ali na frente entrando A direita O GPS manda entrar a direita A direita E passar no viaduto aquele lá de novo Só que como eu não conheço Eu não quis entrar né Não estava pensando em entrar Vamos dizer assim Então aqui a gente vai tentar abrir bem Aqui vamos Se o Cote passou Nós vamos passar também E é isso aí galera Faz parte De vez em quando a gente Dá uma errada Que a gente não conhece nada Nessa região né Mandamos uma mensagem Para o Ivan Chauffer Até agora Até agora não respondeu Já ia pegar umas dicas com ele O que eu fazia Mas ele não respondeu Deve estar trabalhando Para quem não conhece É Ivan Chauffer Diário de um mudanceiro Faz mudança aí De Carregamento de mudanças Caminhãozinho Três quartos Ele trabalha É galera Que estreitinho Mas o Cote passou Nós vamos passar também Não arrebentou nenhum fio Se ele passou A altura dos caminhões São igual Então vamos indo Acho que é o certo É isso mesmo Vocês estão vendo aqui Estreitinho o negócio Né Viz enquanto Opa Quebra-mola aqui Não viu o quebra-mola galera Eu estou olhando para o GPS Estou olhando para a frente Olha o povo lhe dando banho No cachorrinho dele Vamos abrir bem aqui Que as vozes estão estreitinhas Olha o cachorrinho Tomando banho de caneca ali Não sei se vocês conseguiram ver Então a saída é ali na frente Embaixo do viaduto Eu acho Pelo menos é que está aparecendo Aqui na frente É o BR-101 Sul É aqui mesmo Vamos entrar por baixo Do viaduto E depois nós vamos subir Então Ivan Chauffer Se você está assistindo Nosso vídeo Você viu que eu me perdi Aqui né Mas eu acho que No final deu tudo certo Rapaz Eu queria fazer uma visita Para o Ivan Chauffer Mas ele não me respondeu Então eu acho que Não vai A gente não vai Conseguir se falar Vou ver aqui Passar aqui Passar aqui para Opa Vem cá Passar para a direita Uma lomba Que complicada Eu acho que o GPS Nos levou certinho Galera Eu tenho medo Do GPS Sabe que É complicado Às vezes Esse GPS meu Do caminhão Ele não está atualizado Então ele não Nem todo tipo Ali ele estava Passando para a direita Para a esquerda Entraria Mas era fechado Porque já mexeram Na rodovia Ele é 2016 Então já tem dois anos Já a última atualização Deve ter duas atualizações Depois que eu atualizei ele Então Muita coisa Muita coisa aqui Não está certo No GPS Entendeu Entendeu Ainda A coisa mudou E ele está Ainda no Sistema antigo Agora eu olhei ali Galera A casa ali Lembrei Vou mandar um abraço Especial Eu não sei se ele Assiste nossos vídeos Mas se não Assisti Igual Igual Vou mandar um abraço Aqui Um abraço Para o Félix Félix O Pernambucano Félix Eu não sei de que cidade Ele é Mas o Félix Trabalhou com nós Na Transportes Grau Quando em seguida Eu entrei na Grau Ele também Trabalhava lá E agora Eu olhei ali Lembrei Ele Ele falava muito De uma tal De cachaça Pitú Pitú Uma cachaça Pernambucana E E agora eu olhei Ele estava lá Nós estávamos esperando Uma carga Ele estava tomando Uma latinha Com Acho que um camarãozinho Um desenho assim E E aí ele estava falando Que é uma cachaça Tradicional Da terra dele E tal E E agora eu olhei ali Uma casa Toda De pitú Toda E aí eu lembrei dele Agora Então um grande abraço Para o meu parceiro Félix É isso aí galera Estamos indo então Queremos ver se chegamos Nós estamos um dia Atrasado Com a carga Com a carga A carga Era para Não que ela esteja Agendamento Não que ela estivesse Agendado Mas Pela nossa previsão De chegada Nós teríamos que ter chegado Ontem Na verdade Antes de ontem Porque agora são 11 horas E 12 minutos Horário de Brasília 33 graus Está calor aqui galera E 33 graus Então era para nós ter chegado Antes de ontem Só que a gente teve um problema Na viagem Com o termo A gente Um caminhão Tinha tombado Lá na divisa De Minas Gerais Com a Nem foi em divisa Na verdade Foi perto de Shequié Já na Bahia Deu uma Deu um acidente Lá A gente ficou Quase 6 horas Parado na beira da rodovia Então perdemos Muito tempo Aí na viagem Agora o trecho Ali Esse trecho Agora aqui No Pernambuco Está praticamente Toda a rodovia Duplicada Mas a gente pegou Sergipe Na região Sergipe E Estado De Alagoas Muita obra De duplicação E isso Acabou nos atrasando Muito Ontem Final da tarde Estava muito Estava subindo Caminhão Muito complicado De andar Então a gente está Bem atrasado Por causa disso Mas faz parte Da Da nossa Rotina Coisas que Acontecem Mas eu Particularmente Sou meio Um negócio de horário Gosto sempre De estar certinho Mas não consegui Infelizmente Não deu Para chegar No tempo Que eu tinha Me programado É isso aí Galera Estava vendo Aqui Acho que Esse trecho Aí É Essa saída Deve ter um porto Aqui perto Muito caminhão Container Nesse trecho Que eu estou Andando agora Então deve ser A passada Para o porto De Jabotão Do Guararapes Ou coisa semelhante Não posso confirmar Com certeza Mas acho que É mais ou menos Por aí Então se alguém Suber certinho O Ivan Chofer Nosso parceiro Que está sempre Assistindo nossos vídeos Já deixa um comentário Para nós Se é ou não Estamos na avenida Deixa eu ver O nome da avenida Aqui Avenida Recife Avenida Recife Esse é o nome Da avenida Que a gente está aí Então a gente entrou Vindo da Centro A gente cruzou Na reta ali Passamos pela frente Do aeroporto Passou o aeroporto Fizemos um contorno Para a direita 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 E pegamos Por baixo do viaduto Subimos O viaduto Na verdade E E agora Estamos aqui Na avenida Recife Sentida BR-101 E é isso aí Galera Beleza Conseguimos Sair da Da tranqueira Ali Começou Para entrar Na rodovia 101 Aqui Foi complicado Galera Mas já conseguimos Passar Eu estava Verificando No mapa Ali Ali a parte De Jaboatão Dos Guararapes Acho que era Lá no começo Só E depois Já não era mais Eu não sei Muito certo Não entendi Muito ali Mas eu acho Que tem mais De uma cidade Colada Uma na outra Eu sei que Recife É lá Para dentro Mas Ali eu acho Que tem uma cidade Colada na outra Então me desculpe Se eu esqueci De falar o nome Da outra cidade Eu falei Errado Mas A intenção É que fica Eu acho Que o nome Da outra cidade Deixa eu ver Se é isso Aí mesmo Não sei Galera Não vou Confirmar Para vocês Eu não quero Falar besteira Mas Já o botão Dos Guararapes Eu sei Que era lá Trás Quando a gente Entrou ali Que estava Meio perdido Ali Depois Eu já não Sei mais Nada Beleza Estão Na cena BR-101 Então Cruzando A Grande Recife Vamos dizer Assim E aí As cidades Em torno Fica Em torno De Recife Então fazendo Já na BR-101 Aqui Agora dando Continuidade A nossa viagem Espero que tenham Gostado Deixe seus Comentários Críticas Correções Não tem problema Fiquem A vontade O pessoal Que está chegando Pela primeira vez Seja bem-vindo Ao nosso canal Se gostar Do nosso conteúdo Inscreva-se No canal Clica no sininho Ali Você vai ser notificado Toda vez Que a gente Fizer um vídeo Novo E Você que é inscrito No canal Obrigado Por nos acompanhar Em mais Esse vídeo E é isso aí Galera Quero desejar A todos Um abraço Que Deus Esteja abençoando A cada um Na sua casa No seu lar O seu trabalho Na sua bolé Enfim Onde você estiver Um abraço A todos E fui Olha aí galera Só olha Uma lotação O cara pra fora Do lado direito Na Kombi ali A Kombi Com Barreiro Com Parabarro Como a gente chama No sul Com a Parabarro Olha lá o cara Lá pra fora Na Kombi Aqui do lado direito Galera O cara anda pelo lado direito Agarrado na porta Mas que doideira Olha aí A Kombi Os caras vão do lado de fora Da Kombi Da lotação Eu nunca vi isso aí Só aqui A viatura da polícia É normal Acho que isso aí É aqui galera A polícia não faz nada Eu estou achando doido demais Esse lugar Que que é isso Galera O seguinte Eles tem as As lotação Aqui As Kombi Bem estilo Bem estilo Caminhão Olha ali Tem lameiro Lá do direito Ele tem lameiro Antena de PX Três antenas De PX Não sei se eles usam Três antenas Não sei como é que funciona Ali De rádio amador Né É O painel dele Ele parou do meu lado Agora eu estava olhando O painel dele Eles mandam fazer Aquele Que nem a gente coloca No painel de caminhão De chinil Mesma coisa É um caminhão É uma Como é que eu vou dizer Para vocês É uma É uma É uma Uma espécie De caminhão É Disfarçado Vamos dizer assim Sei lá Não sei nem o que falar É diferente É um caminhão É um caminhão É um caminhão É um caminhão